Opa, tá gravando, tô aqui pra mostrar a casa que eu mudei agora, o quarto, o AP, o que quer que seja que eu tô morando, é um, é só um cômodo só, a casa ali eu não divido, só divido do banheiro, porém a cozinha é só pra mim, e o quarto, também, fica pra mim, a cama que era de solteiro, onde eu morava antes, passou pra cama de casal, e mais ninguém, é só um cômodo, porém, tem o guarda-roupa, no meio, pra, meio que dividir, então, fica assim, Pegue, a rua tá ali, ó, nice, cá, pegue e entre, passe ali, ó, entra aqui na porta, aí você dá de cara que cozinha, O armário, os copos aqui, tá, desse lado os condimentos, temperos, arroz, óleo, tal, aqui abaixo, pratos, brasilhas de plástico, Ali tem o desnatado, vem aqui na geladeira, um sorvete, frango congelado, do brasil, perdigão, perdigão, sim, frango perdigão, made in Brazil, Isso, feito no brasil, isso, feito no brasil, ideia, geladeira, tem o arroz com feijão, Bacarraba ali, arroz, feijão, ovos, tem um frango ali, junto com coisa do arroz, suco, O sucozinho, os negócios pra fazer a comida aqui, tal, aqui tem as panelas, vazias de porcelana, Chico, chico todo, fogão, pro espelho e tal, deu, ó, assim, tá vendo, olhando pra cá, Capinha, limpinha, tem uma semana que mudei pra cá, duas janelas enormes, grandes até, Dá de frente pra rua, porém o sol bate, fica bem claro aqui, atrás do guarda-roupa, Dois portos, ou três, que bem legal, essa bicicleta vai sair daqui, porque é do, do dono antigo, de Juliano, Esse sofá eu coloquei ali, por falta de onde colocar, se pudesse jogar lá fora, os livros que eu nunca li, Quer dizer, tem um Harry Potter em baixo, Edgar Allan Poe, e esse livro tem que ler aqui, tá, Inícios de Moraes, que eu comprei quando eu cheguei de Brasil, quando eu tava saindo do Brasil, Tem um outro de português também, mais pouca, Mauro Coelho, Dois portugueses, a Moreninha, eu tenho que ler esse aqui, esse clássico, nunca ouviu falar, Cebolinha, Cascão e Magali, tá, legal, clássico aqui, DVD, TV, tá tocando o negócio do Tchali Brown, Comodos e tal, traz ali em baixo, mais uma potrona, aquele de vermelho é uma cama escondida, Uma camazinha de folteiro, caminhos de folteiro, tanto de boberada aqui em cima, Brinquedo, Kinder Ovo, Patinho, ganhei, Porquinho, achei, esse cachorrinho aqui, Eu quando tava no Roma, visitando Colosseu, minha Fontana de Treves, a minha abelhinha, meu laptop, Véi, tadinho, minha mãe, Vitor, e minha cama, aqui, mais armários, ali, sem pé, E eu, falando tchau pra quem fica, abração a todos, falou!